Gilson Dalla é o segundo melhor marcador do Cane Tá bom? E aí, daqui é o Fio Panda Bem-vindo ao Angola Record Subscreva no canal e deixe o like Gilson Dalla, um jogador da seleção angolana Saiu como o segundo melhor jogador do Cane 2023-2024 Com 4 golos Ele recebeu uma bota de prata na premiação Emílio Sueda, Guiné Equatorial Foi o melhor marcador da prova com 5 golos E o Mustafa conquistou a bola de prata também com 4 golos Quer dizer que faltava apenas um golo Para o jogador da seleção angolana sair como o melhor marcador do Cane 2023-2024 Deixa que eu tô me dando nos comentários o que eu vou fazer sobre tudo isso Divulgar a música no Angola Record, pacote único 5 mil quasas A tua música é divulgada em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos Boa tarde, pessoal Seja que o Bruno Mabaya é quem é o vosso patrão E aí, mano, fiquem ligados, mano Estou com o Angola Record, o melhor blogger Mano, estou com a nova música com Repanda Vocês vão ficar Não tem como, mano, partidem, partidem Baixem minha música, mano Fazem da vossa com esta música Ei, quem é caneta pesada Entenda de mestre na academia Con o futoki que cirurgia É intersection de art Oefen da música Ai, quem é ainda pra mim É parecida